MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR da obra E para o Resto da Vida, de Wallace e Léo Rodrigues, editada pela editora Clarim, tiramos uma reflexão muito breve para você, muito importante para começar bem o nosso dia. Conta o autor assim, quando menino, eu tinha por apelido fogo de palha. Eu estava sempre com um plano novo na cabeça, estava sempre fazendo algo diferente. O respeito, a respeito disso, falava entusiasticamente a toda a minha família, sempre tinha planos e contava para todo mundo. Eu começava a tarefa, porém logo me sentia desanimado e alargava desinteressado. E outra ideia magnífica jorrava e o meu espírito ficava alegre para ter o fim de sempre. Eu abandonava no meio do caminho. Embora o fato se repetisse constantemente, não havia em minha casa comentários a respeito. Ninguém falava nada. Em certo dia de verão, o meu pai, que lia o seu jornal, sentado na varanda, ele me chamou, estava com uma lente na mão, sabe aquela lupa? E ele me disse, presta atenção aqui, você irá ver uma coisa muito interessante. É uma experiência. Como o sol estava incendindo na lente, passeava o foco de luz pela folha de jornal, tudo parecia normal, porém nada acontecia. Eu estava ali intrigado com aquilo que estava mostrando para mim. Então, ele se deteve, o movimento parou, fixou, manteve o ponto de luz imóvel por algum tempo, focalizando os raios solares. Dentro de poucos segundos, todo mundo sabe que isso acontece, o papel se incendiou, e surgiu ali um furo, provocado pelo calor intenso da lente que estava ali, focada. Estranho é dizer que aquilo acabou me fascinando, mas não entendi logo o significado da experiência. Então, o meu pai explicou para mim. Meu filho, esse princípio se aplica a tudo o que nós fazemos na nossa vida. Para que nós possamos alcançar qualquer êxito, qualquer objetivo na vida, é indispensável concentrar todos os nossos esforços na tarefa do momento, naquilo que você está fazendo. É como essa concentração de raios de sol filtrados pela lente. Enquanto ela estava percorrendo as tantas folhas do jornal que o estava lendo, nada aconteceu. Mas quando se deteve, quando ela fixou mesmo, você viu o furo provocado? Tudo questão de paciência, tudo questão de tempo, de concentração. Então, pense nisso nesse momento da sua vida. Pense nisso hoje. Às vezes, quando nós estamos prestes a desistir, aparece-nos a solução do problema. Justamente como no caso do furo no papel. Persistência, paciência, tudo isso faz com que a gente consiga chegar aos nossos objetivos. Então, não desista. Não desista nunca daquilo que você tem como projeto de vida, das suas ideias, dos seus ideais de vida. Não desista. Você consegue. Desse incidente, eu me recordei inúmeras vezes em minha vida. O que me deu sempre muita coragem para perseverar até o fim e chegar hoje onde estou. Pense nisso, viu? E tenha uma ótima sexta-feira. Bom dia pra você.